Manuel Cárcer, Satole Hirakne, onde responde preocupação pública união relaciona a esboço lei que o Ministério da Justiça elabora e criminaliza difamação na insúria. O governante negateta do Ministério da Justiça lança esboço lei que o público e a sociedade e entidade que a opinião não é esboço lei que não é regula, ela os atu castigam. Além disso, referimos ao impacto da atividade jornalista sirenian e Timor-Leste. Nós temos uma iniciativa para os sociais, as igrejas, as instituições, as instituições e as instituições, mas não é isso. Nós temos uma lei que o governo aprovação. Nós temos uma lei que o ministro, nós temos uma lei que o conselho de ministro, mas não é isso. Nós temos uma ideia de ser. Mas é importante dizer que a liberdade de expressão é a art. 40 da Constituição. liberdade de expressão e a lei é a direita vai ser a qual o qual é ser. Vamos lá, é. E a lei número 5, 2020, com a nova Lei de Comunicação Social. E também, o jornalista, é a art. 11, que é o ensame a atuação a pesquerem sobre a notícia. Não é? A princípio lei será a se castigar a emas. Por favor, Ida. Lei-ne, ato prevê-ne. Ita-la-bele-halo-sala.